Com esse visto, você pode trabalhar aqui. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui nesse canal eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas formas de se viver legalmente aqui na Inglaterra. Bom, vale ressaltar que eu peguei todas essas informações no site oficial do governo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também acessarem. Ele vai estar em inglês, mas tem a opção do Google pra você clicar e traduzir para o português. Vale ressaltar também que eu não sou agente de imigração. Todas as informações que eu tô dando pra vocês, vocês vão encontrar nesse site do governo. Eu só resumi elas aqui no vídeo de hoje pra poder facilitar e quem sabe ajudar pessoas que querem morar aqui. Então se você aí não sabe quais são as possibilidades, tem curiosidade de saber como morar legalmente aqui, fica nesse vídeo. Bom, então vamos começar. Primeiro de tudo, acho que o ponto número um desse vídeo é não pode trabalhar com visto de turismo. Eu sei que muitas pessoas fazem isso aqui, que dão jeito, mas falando assim pela lei, não pode. Não venham achando que vai ser fácil se você vir como turista e quiser trabalhar. Não venham achando que você vai ganhar o salário mínimo ou até mais, porque você não tem jeito de trabalhar. Então pode ser que o seu empregador não nem te pague, ou se te pague, te pague abaixo do salário mínimo. Então não se iluda, não faça assim, ah, o salário mínimo é, vamos supor, 1.500 libras, aí eu faço vezes 6, então eu vou ganhar não sei quantos mil reais e vou mandar tudo isso pro Brasil. Não venha com essa mentalidade, porque não é assim que funciona aqui. E além disso, o visto de turista, ele tem duração de 6 meses. Se você passar desse tempo aqui, aí você vai tá ilegal no país, tá? Você morando aqui por 6 meses, você não tá ilegal, mas se você trabalhar, você tá fazendo algo ilegal. Se você passar desses 6 meses aqui, você pode ser até deportado. Então vamos aí pras opções pra morar aqui legalmente. Tem várias opções, vocês vão abrir o site do governo, vocês vão ver que tem muitas opções, mas eu separei duas formas de morar aqui legalmente. A primeira é pelo visto de estudo, e a segunda é pelo visto de trabalho. E aí dentro do visto de trabalho vão ter vários vistos que cabem ali dentro, que vão ter várias opções, e eu vou indo passo a passo com vocês. Pro visto de estudo aqui, se você vai estudar aqui, seja inglês ou seja algum outro curso que seja com uma curta duração, com menos de 6 meses, você não precisa aplicar pra um visto de estudo, isso tá, né, no site do governo. E se você vai aplicar pra um visto mais longo, aí sim você precisa aplicar pra um visto de estudo. Como estudante aqui, você não pode trabalhar, mesmo que não for remunerado, tá, existe algumas sessões pra quando você é da área da saúde, você tá estudando alguma coisa da área da saúde, mas num geral assim, tá, só estudando inglês, você não pode trabalhar aqui. Porém, você pode fazer alguns cursos recreativos, além do teu curso, vamos supor, de inglês, você pode ainda fazer algum curso recreativo, como dança, mas eles limitam por até 30 dias só que você pode fazer esse curso recreativo. E outra coisa que eles também deixam bem ressaltados no site do governo é que você não pode ficar por longos períodos morando aqui com esse visto, você não pode ficar indo e voltando, fazendo visitas frequentes e sucessivas, então indo e voltando toda hora pra cá, porque eles vão suspeitar também, eles vão saber que você tá querendo ficar mais do que deveria e aí tá voltando só pra começar de novo o visto, né, de turismo, enfim, de estudos. Outra coisa importante também que eu anotei aqui são os documentos que você precisa, então você veio pra cá estudar e aí você vai passar pela imigração. Quais são os documentos que eles pedem, né? A primeira coisa é um passaporte válido, claro, ele tem que estar válido pelo tempo inteiro que você vai passar no Reino Unido, então não pode estar para vencer. Outra coisa também que eles vão pedir é a carta de aceitação da escola, então toda vez que você se matricula numa escola pra estudar fora, eles vão te mandar uma cartinha falando que estão te aceitando pra você poder estudar lá. Geralmente ela vem num papel timbrado, é um documento oficial da escola, informando o nome do curso, a duração desse curso e o valor também que você pagou. Outra coisa que eles também vão te pedir vai ser a comprovação financeira, e aí você precisa ou conseguir se sustentar, né, comprovar que você consegue se sustentar, seja você, se você tá vindo com mais alguém, né, você e essas pessoas, ou que alguém vai poder sustentar você. Eles também vão te pedir a comprovação da tua estadia aqui, porque se você vai estudar, você tem que dormir em algum lugar, então eles vão pedir pra você um comprovante da sua estadia e a passagem de volta. São esses os documentos básicos que eles vão te pedir quando você passar pela imigração. E aí existem outros tipos de visto pra estudante, tem o visto de estudante que chama Short Study Visa, que são pra vistos de 6 a 11 meses de curso, e aí cada um vai ter um valor, tá? Como eu disse pra vocês, menos de 6 meses não precisa de visto, então você não vai gastar nada, e aí se você fazer acima de 6 meses, já tem que pagar por esse visto de estudante. Além disso, você também tem que pagar pelo seguro saúde obrigatório, que seria pagar pelo NHS, que é a saúde pública daqui. No dia de hoje, esse visto, esse Short Visa, esse visto mais curto, né, de 6 a 11 meses, ele tá custando 200 libras, e aí você também tem que pagar o seguro obrigatório, tá saindo 470 libras. E aí com esse seguro obrigatório você pode usar o NHS aqui. Uma coisa que eles também ressaltaram é que você não pode trocar de curso, ou estender o seu curso, ou trabalhar, eles sempre reforçam essa questão que não pode trabalhar com visto de estudante. Se você vai fazer um ensino superior aqui, uma faculdade, uma pós-graduação, aí você entra no Student Visa, que é um visto aí bem mais longo. No dia de hoje ele tá custando 363 libras, e você também tem que pagar o seguro saúde obrigatório. Esse seguro saúde obrigatório, ele vai depender do tanto de tempo que você vai estudar aqui. Se vão ser 2 anos, 4 anos, aí vai calcular conforme a quantidade de tempo que você vai estudar aqui. E aí, fazendo faculdade ou pós-graduação, com esse visto você pode trabalhar aqui. Mas não vai ser qualquer trabalho, tem sempre um porém. Você só vai conseguir poder trabalhar aqui quando você concluir o seu curso, e aí você aplicar pra um visto chamado Graduate Visa. E aí você vai conseguir esse visto depois que você se formou aqui. Então, essas são as opções de visto de estudante, assim, bem resumidamente. Se você quer estudar aqui, se você tem um interesse, entra no site do governo pra ler detalhadamente, ver qual você se encaixa. É muito legal o site do governo, porque você consegue colocar, fazer tipo um questionário, e tem a opção de traduzir pro português. E aí ele coloca qual é a sua nacionalidade, pra quanto tempo é o curso que você quer fazer, e aí ele vai verificar se você precisa de um visto ou não, e vai te dar as opções. Tipo, sim, então tu tem que aplicar pra um desses aqui, e aí você vai lendo detalhadamente um por um pra poder estudar aqui. Também existem bolsas de estudo. Então, se esse realmente é o teu sonho, tu quer vir estudar aqui em Londres, ou na Inglaterra, enfim, tem muitas faculdades aqui que são mundialmente conhecidas, né? Então, vá atrás e pesquise um pouco mais a fundo. E agora, o visto de trabalho, o famoso visto de trabalho, né? Não só morar aqui, mas morar e poder trabalhar aqui. Como muitos de vocês já sabem, a Inglaterra saiu da União Europeia, ela saiu em dezembro, dia 31 de dezembro de 2020. Então, não adianta ter passaporte europeu pra poder morar e trabalhar aqui igual antes. Antigamente, quem tinha o passaporte europeu só passava pela imigração e morava aqui, gente. Não precisava responder nada pra gente de imigração. Você só entrava. E agora, quem tem o passaporte europeu vai passar pela mesma situação de um brasileiro que tá entrando aqui. Quem tem o passaporte brasileiro ou de outras nacionalidades, né? Você vai ter que ter um visto pra poder morar aqui e poder trabalhar aqui. E bom, agora eu vou entrar com vocês aqui no site do governo pra mostrar um pouco mais das opções pro visto de trabalho. Porque ele é um pouco mais complexo, as opções que tem aqui. Então, eu vou entrar com vocês nesse site pra vocês conseguirem entender. Então, eu tô aqui no site do governo. Eu vou clicar aqui em Work in the UK. Como eu falei pra vocês, tem essa opção aqui de Find the Right Work Visa. Então, vocês encontrarem qual é o visto que vocês precisam. Então, tem a opção aqui de Check if you need a visa. Pra você verificar se você precisa de um visto pra morar aqui. E aí, você clica em Start Now. E aí, vai responder as opções. Então, onde é teu passaporte? Brasil. E aí, vai indo. Ele pergunta o que tu quer vir fazer no Reino Unido. Então, eu quero fazer turismo. Aí, ele vai te avisar. Não precisa de visto. Quero vir trabalhar. Daí, ele vai te dar opções. Quero vir estudar. Ele vai perguntar por quanto tempo. Que foi que eu comentei com vocês. Se for um visto mais curto, não precisa. É um visto de trânsito? Então, se tu vai só passar aqui. Porque você precisa ir pra outro lugar. Pra outro país. É um visto em que você vai se juntar com o teu parceiro. Ou a sua parceira. Ou alguém da família. Por um período longo. É um visto pra você se casar? É um visto pra ficar com a sua... Com o seu filho? Fazer um tratamento médico? Opção, né? Um oficial diplomático. Enfim. É muito legal esse site pra vocês entrarem. Verem as opções que tem. Ó. Quanto tempo você pretende ficar aqui no Reino Unido? Pretendo ficar seis meses ou menos? Pretendo ficar mais de seis meses? E aí, em qual área você tá procurando emprego? Então, é na área da saúde? É na área digital? De tecnologia? Então, aí vai entrar o pessoal da área de TI. É pra ser uma parte acadêmica ou pesquisadora? Vai trabalhar com arte ou cultura? Vai trabalhar com esportes? É um trabalhador religioso? Quero abrir uma empresa? Ou quero um outro tipo de emprego? É. Pra áreas que não são da saúde e de tecnologia? Vocês vão precisar de bastante experiência pra conseguir entrar. Eu vou mostrar pra vocês as opções de visto. Não vai ser uma coisa assim. Acabei de me formar em administração e quero morar no Reino Unido. Sem experiência nenhuma. Com o meu estágio que eu fiz. Então, assim... Não vai conseguir um visto de trabalho pra isso, tá? Eles vão querer um visto de trabalho. Eles querem pessoas que são extremamente qualificadas. Porque se eles podem contratar uma pessoa com o mesmo nível que você aqui, vai ser muito mais barato pra empresa. E o governo também não tá procurando uma pessoa que você já pode encontrar aqui. Eles querem uma pessoa, assim, com muito conhecimento. Ou com conhecimento que poucos têm. Então, é isso que eles buscam aqui. Eu vou clicar aqui em outro tipo de trabalho. Só pra mostrar pra vocês quais são as opções aqui no site do governo. Tá dizendo aqui que você precisa de um visto pra trabalhar aqui. E aí você pode aplicar pra um desses 10 tipos de visto. Gente, aqui no site do governo, como eu falei pra vocês, tá tudo explicadinho. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse, tem a opção traduzir para o português. Que eu recomendo vocês fazerem. Assim, não tem nenhum problema pra conseguir entender o que tá escrito aqui. Ele vai perguntar aqui. Você precisa de uma oferta de trabalho, né? Pra poder conseguir esse visto de trabalho? Sim, precisa de ter oferta de trabalho pra poder conseguir esse emprego aqui. Tem que ter um salário mínimo? Sim. Então, dependendo de qual trabalho você vai fazer aqui, tem um mínimo. Então, se você vai trabalhar como engenheiro, tem um mínimo que tu tem que receber. Pra você ser aceito nesse visto. Enfim, vai variando aí de cada profissão. Tem que ter conhecimento de inglês? Sim. Você vai ter que fazer uma prova de inglês. Podendo comprovar que você consegue ler, falar e entender inglês. E aí, esse primeiro visto que você aplicar de trabalho, até 5 anos, o primeiro visto que você aplicar. Então, pode ser que a empresa te dê um visto aí, 2 anos, 3 anos. E o máximo que ela pode te contratar é por até 5 anos. E aí, depois, você pode estender esse visto, como tá dizendo aqui, ó. Pode estender? Sim. Pode estender quantas vezes que quiser, enquanto você ainda estiver elegível. Então, se a empresa for lá e renovar o teu contrato, ou enfim. Se você passou dos 5 anos aqui, você já consegue aplicar trabalhando e vivendo legalmente. Você já consegue aplicar pro visto do Settlement Scheme. E aí, você pode morar aqui por tempo indeterminado e aí você não precisa mais ter um vínculo com a empresa, tá? Então, é bem legal ressaltar isso também. Que é o que tá exatamente aqui no próximo passo, falando que se você passar os 5 anos, você pode viver permanentemente no Reino Unido. Foi exatamente isso que eu falei agora. Enfim, gente, tem muitas opções aqui. E os nomes dos vistos, eles vão estar escritos aqui em cima. Como tá em traduzido pro português, tá um pouco esquisito. Eu vou voltar ele pro inglês. Porque é assim que chama o visto, né? É importante vocês também saberem o nome do visto em inglês. A gente tem uma das opções, é o visto Skilled Work Visa. Que é o visto pra quando você tem uma profissão... Que é um visto pra quando você tem uma profissão qualificada. Aí você entra aqui nesse tipo de visto, que foi o que eu tava lendo pra vocês agora. E você precisa de uma proposta de trabalho, como eu falei pra vocês. E aí aqui em cima vocês vão encontrar os outros tipos de visto. E aí você tá sendo transferido do seu trabalho pra uma unidade no Reino Unido. Então, eles se estarem transferindo de filial. Quando você trabalha numa empresa multinacional. Aí nesse caso, por exemplo, tu não vai precisar de comprovar o seu inglês. Precisa só fazer a sua transferência do teu trabalho no Brasil pra filial aqui no Reino Unido. Mas eles têm que te ofertar o salário... Não é o salário mínimo do Reino Unido, tá? É o salário mínimo pra aquela profissão. Tem que ter a Job Offer. Então, tem que ter a oferta de trabalho. Comprovando que eles estão... Comprovando que eles estão, de fato, te transferindo de... E aí, gente, cada um vai ter um detalhe aqui sobre estender o visto. Se pode aplicar pro visto e ficar aqui permanentemente. E aí vão ter várias opções de visto. Dá pra ler um por um, né? Como eu falei, se você tá indo pro emprego geral, né? Tem 10 opções, se eu não me engano, de visto. E o que eu queria focar mais são em três. O primeiro, que seria o Skilled Work Visa. Que foi o primeiro que eu falei pra vocês. Se você tem emprego, tendo conhecimento de inglês, a empresa te ofertar o emprego. Pode trabalhar aqui. A outra opção é quando você é transferido, né? Da sua filial do Brasil pra cá. E aí uma terceira opção que eu queria falar pra vocês é a de trabalho voluntário. E não é tão falado assim quando se fala pra trabalhar fora, né? Porque o que acontece? Ela tem, lógico, que uns poréns. Não é simples assim. Eu vou trabalhar voluntário e aí eu não vou ganhar salário nenhum. Como é que eu vou me sustentar? Como é que funciona? As pessoas às vezes nem pesquisam sobre porque como ouve a palavra voluntário, acham que não vai receber nada e aí vai passar fome. E aí tem essa opção aí de visto voluntário. Ele chama de Charity Work Visa. Que você vai trabalhar pra caridade. E é um trabalho, ele não é pago, de fato. Você precisa de uma job offer, de uma oferta desse trabalho voluntário. Não precisa ter conhecimento de inglês, não tem um mínimo de salário. E o máximo que você pode ficar é um ano. Mas aqui vocês vão conseguir ver, entender mais sobre esse trabalho. Ele vai entrar em mais detalhes aqui. E se você entrar nessa parte aqui sobre o trabalho e ir descendo, vocês vão ver o que pode fazer e o que não pode fazer aqui. E o interessante desse trabalho voluntário é que sim, ele não vai ser pago. Porém, você pode trabalhar 20 horas semanais. E aí sim você vai conseguir se sustentar. É claro que não vai ser a mesma coisa. É claro que são poucas horas de serviço. Não vai, tipo assim, com esse trabalho conseguir... Imagino eu, porque eu nunca fiz isso. Mas eu imagino que você vai conseguir só pagar suas contas. É só pra você sobreviver e poder ter a experiência morando fora, né? De forma legal. Se você não tem um visto de trabalho pra morar aqui. Ou se você não quer investir em estudar. Então essa é uma opção pouco falada. Você pode, além de fazer o trabalho voluntário, ele tá explicando aqui. Você pode fazer cursos, além do trabalho voluntário. E você pode trabalhar as 20 horas semanais. E outra, que seria meio período, né? E outra coisa também interessante desse visto é que você pode trazer o teu parceiro, sua parceira e filhos. Eles também podem entrar junto nisso. Agora, se a sua parceira pode... Ou o seu parceiro, né? Pode trabalhar ou não. Isso daí eu não diz aqui. Então eu recomendo falar com o agente de imigração. Porque ele vai saber te informar melhor sobre os detalhes desse visto. E como tá dizendo aqui também, você não pode ter um trabalho permanente aqui. E eu espero de coração que esse vídeo tenha conseguido ajudar alguém a talvez espairecer aí. Descobrir qual visto pode se encaixar aí na sua realidade. Como eu disse, eu não sou agente de imigração. Se você realmente quer vir pra cá e tá achando tudo muito complicado. Não arrisca, né? Converse com agente de imigração. Peça pra ele te ajudar, te guiar. Pra saber qual o melhor caminho pra você. Eu também espero que não tenha ficado esse vídeo muito confuso. Mas são muitas opções de visto, né? Eu só tentei aí dar uma resumida pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está precisando. Que tem curiosidade de saber. E se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever. Ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.